Nas primeiras linhas daquela que é a sua principal obra, O Capital, Marx afirma que a riqueza das sociedades capitalistas aparece sob a forma de um grande acúmulo de mercadorias. A mercadoria é definida por Marx como um objeto externo que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas. Mas a mercadoria contém algo de misterioso e ilusório que nem sempre conseguimos perceber. Ela traz consigo um profundo segredo sobre a natureza do sistema capitalista. Hoje nós vamos ver como o desvendamento desse segredo nos ajuda a entender a concepção marxista de ideologia. Eu sou Fábio Palacio e começa agora mais um Cultura em Movimento. O cerne do pensamento marxista se encontra na denúncia de um modo de produção que transforma em relações quantitativas abstratas as formas reais do ser social. Ou seja, as relações coletivas entre os seres humanos. A obra de Marx revela como as relações sociais surgem no capitalismo sob a forma de uma relação entre mercadorias, sendo a principal delas a mercadoria universal, o próprio dinheiro. As mercadorias são, em última instância, produto do trabalho de homens e mulheres. São apenas diferentes formas de materialização do trabalho humano. No entanto, quando vemos uma mercadoria em uma vitrine, não nos damos conta de nada disso. As mercadorias surgem aos nossos olhos como coisas sobre-humanas, autônomas em relação ao próprio trabalho humano que as criou. A esse respeito, diz Marx, a mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos seres humanos, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho, por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente à margem deles, entre os produtos de seu próprio trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias. O que Marx descreve é a transformação do trabalho humano em uma coisa objetificada, que parece existir independentemente dos próprios seres humanos. Nesse processo descrito por Marx, chamado de alienação ou reificação, poderes humanos escapam ao controle dos homens, se autonomizam sob a forma de capital e passam a oprimir os próprios seres humanos. Aliás, existe um trecho do poeta Charles Baudelaire que descreve magistralmente essa situação. Eu faço questão de apresentar aqui para vocês. Vejam que beleza. É impossível não ficar emocionado com o espetáculo dessa multidão doentia que traga a poeira das fábricas e inspira partículas de algodão que se deixa penetrar pelo alvaiade, pelo mercúrio e todos os venenos, que são usados na fabricação de obras-primas. Essa multidão se consome pelas maravilhas às quais, não obstante, a Terra lhe deve. É esse processo, em última instância, o responsável pela crise civilizatória e pelo sentimento de impotência que se abatem sobre homens e mulheres de nosso tempo. Um sentimento oriundo do fato de que, como afirma Raymond Williams, o mundo que o homem produziu confronta-se com ele como estranho e inimigo, tendo poder sobre ele que transferiu a esse mundo o seu poder. Essa elaboração, que foi herdada do conceito hegeliano de alienação, tem início nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, mas vai encontrar seu registro mais acabado no volume 1 de O Capital. Ali, no âmbito de sua análise sobre a mercadoria, Marx demonstra os fundamentos econômicos daquele que é, talvez, o mais radical entre os problemas ideológicos colocados pelas relações capitalistas, o fetichismo da mercadoria. O fenômeno do fetichismo não provém das mercadorias enquanto utilidades práticas, ou seja, não vem das mercadorias como valores de uso. O fetichismo surge das mercadorias como valores de troca, ou seja, como objetos que podem ser trocados uns pelos outros no mercado. Ora, pessoal, como essa troca é possível? Vejam, não faz o menor sentido eu ir ao mercado trocar um quilo de arroz por outro quilo de arroz. Mercadorias idênticas não se trocam, porque isso de nada iria nos servir. Só faz sentido trocar mercadorias diferentes entre si. Digamos, trocar um quilo de arroz por meio quilo de feijão. Ora, essa troca só será possível se essas mercadorias bastante diferentes entre si tiverem alguma coisa em comum. Vocês concordam? E o que é que elas possuem em comum? Todas elas resultam de igual dispêndio da força humana de trabalho. O valor de troca da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à produção daquela mercadoria. Portanto, pessoal, podemos afirmar que a determinação do valor das mercadorias pelo tempo de trabalho gasto em sua produção é o grande segredo que se oculta sob o movimento visível da troca de mercadorias. Em outras palavras, no capitalismo, o caráter social do trabalho é ocultado sob a forma fantasmagórica da mercadoria. As relações sociais aparecem assim sob a forma de uma relação entre coisas. Sobre isso, afirma George Lucas, nessa subversão das categorias fundamentais do ser humano, ou seja, a troca de relações humanas por relações entre coisas, reside a fetichização inevitável que ocorre na sociedade capitalista. Torna-se necessário um trabalho mental de tipo completamente particular para que o homem do capitalismo penetre nessa fetichização e descubra no interior das categorias reificadas mercadoria, dinheiro, preço, etc., que determinam a vida cotidiana dos homens, a verdadeira essência delas de relações sociais, relações entre seres humanos. Na visão de Marx, as relações entre os produtores surgem no capitalismo como relações materiais entre pessoas e relações sociais entre coisas e não como aquilo que de fato são relações sociais entre indivíduos através de seus trabalhos. Esta é a forma de uma atividade das coisas sob cujo controle se encontram os produtores ao invés de as controlarem. Dito de outro modo, os indivíduos se relacionam materialmente entre si através da atividade transformadora de suas condições de vida que nós chamamos de trabalho. Mas esse trabalho não aparece como tal. Surge diante de nossos olhos, por meio de seus produtos, as mercadorias. O caráter social do trabalho só se realiza e só aparece a nós no momento do intercâmbio de mercadorias. Portanto, na economia capitalista, a essência da atividade econômica é dissimulada em sua aparência, ou seja, as relações entre seres humanos se dissolvem em relações entre coisas. Na visão de Marx, só a libertação do trabalho pode, por fim, a reificação das relações sociais no interior de uma sociedade em que o verdadeiro sujeito do trabalho, o ser humano, se converte em objeto e em que os objetos, paradoxalmente, assumem a condição de sujeitos. A estrutura do processo vital da sociedade, isto é, do processo da produção material, só pode desprender-se de seu véu nebuloso e místico no dia em que for obra de homens livremente associados, submetida a seu controle consciente e planejado. Ao falar de véu nebuloso e místico, percebam que é de ideologia que Marx está falando. Ao ocultar os poderes humanos e dissimular esses poderes como se fossem dos próprios objetos, a lógica da mercadoria cria a sua própria ideologia. Essa ideologia é uma falsa consciência sobre as relações sociais efetivamente existentes, uma falsa consciência que mantém o ser humano alienado de si mesmo, preso a um modelo de sociedade profundamente reificado. Ao falar de ideologia como falsa consciência, a gente chega a uma das mais célebres teses do marxismo sobre a noção de ideologia. Há muito a dizer sobre essa definição e a gente vai ter a oportunidade de aprofundar esse tema, mas em um outro programa. Pessoal, fiz esse vídeo a partir de uma sugestão que surgiu na caixa de comentários. Por isso, eu peço a vocês que se tiverem recomendações, mandem pra mim. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever na TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura em Movimento. e não se esqueça de ver e não se esqueça de ver E aí